Amanhã será lembrado em 360 municípios brasileiros o dia da consciência negra. Para os moradores dessas cidades, esse é o último feriado antes das festas de fim de ano. E agora vamos conversar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha a movimentação nas estradas. Boa noite, Sabrina. Bom, nesse momento, Sabrina, a tarde São Paulo já estava num dia dificílimo, que sugeria já um movimento para o paulistano deixar a cidade. Agora, o que você observa é boa hora para se pegar a estrada? Por enquanto, há alguns pontos em algumas estradas, sim. Mas os problemas já aparecem em vários pontos, Maria Lídia. Boa noite. Aqui, por exemplo, no sistema Anchieta Imigrantes, a situação é tranquila neste trecho, onde nós estamos mostrando neste momento, mas já há seis quilômetros de congestionamento na Imigrantes na chegada a São Vicente. Na Anchieta, são três quilômetros de lentidão, aí na chegada a São Paulo. Na Via Dutra, quatro quilômetros de congestionamento em Guarulhos, no sentido do Rio de Janeiro. A Anguera, quatro quilômetros também de lentidão no sentido do interior, na região de Campinas. Problemas ainda na própria Anguera, na Bandeirantes e também na Castelo Branco, aí para o motorista que chega a São Paulo. E aí, sim, um reflexo dos problemas da capital, que tem agora 195 quilômetros de congestionamento, segundo a ACT, um índice bem acima da média para o dia e para o horário. E a previsão é que, pelo menos até às 10 horas da noite, esse trânsito de São Paulo se transfira para as estradas. Maria Lídia. Bom, pelas imagens que você nos mostra e pelo que descreveu do trânsito de São Paulo, 195 quilômetros, sair da cidade é que são elas agora. A estrada está boa, mas chegar até ela vai ser difícil. Obrigada, Sabrina. Uma boa noite. Quem viajou hoje pela manhã em todo o país pela companhia aérea TAM enfrentou grandes atrasos. Os passageiros que passaram pelo aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram os mais prejudicados. Até às duas da tarde, a empresa era responsável por 45% de todos os voos atrasados nos aeroportos brasileiros. Segundo a companhia, o problema foi causado por falhas técnicas no sistema de check-in. A TAM informou que foram colocados aviões extras para normalizar a situação e que até o final do dia, tudo terá voltado ao normal.